Item 19, processos 48.500, 016, 22.025 e outros, que tratam de pedidos de reconsideração interposto pela Peixe Energia SA em face das resoluções autorizativas 6.418 de 2017, 6.419 de 2017, 6.420 de 2017 e do despacho 1.628 de 2017, referentes às pequenas centrais hidrelétricas Manjolo, Sumidouro, Brejaúba e Quinquim, respectivamente, localizados nos municípios de Conceição do Mato Dentro, Ferros e Santo Antônio do Rio Abaixo, no estado de Minas Gerais. O relator é o diretor Revi Barros dos Santos, informe que para o item há um pedido de sustentação oral. Trata-se de um pedido de reconsideração de uma decisão já tomada pela diretoria em 26 de junho de 2017, cujo relator desse processo foi o diretor José Jorosa. Em 24 de dezembro de 2015, a Peixe Energia SA, ao amparo da resolução normativa 680 de 2015, requereu a recomposição dos prazos originais das autorizações para explorar as pequenas centrais hidrelétricas Monteoulo, Sumidouro, Brejaúba e Quinquim, atribuindo ao poder público as dificuldades enfrentadas para obter as licenças ambientais e, por consequência, para implantar as usinas dentro do cronograma previsto. Em 6 de junho de 2017, a diretora colegiada da ANEL decidiu recompor, em 1.532 dias, o prazo de vigência através da resolução 274-2002, que autorizou a implantação e exploração das PCH Sumidouro, prorrogando a vigência da resolução até 8 de agosto de 2036. Também recompor, em 1.532 dias, o prazo de vigência através da resolução 301-2002, que autorizou a exploração da Monjolo, PCH Monjolo, prorrogando a vigência agora para 15 de agosto de 2036. E, finalmente, recompor também, em 1.532 dias, a PCH Brajaúba, prorrogando a vigência até 20 de fevereiro de 2037. Na mesma ocasião, a diretoria decidiu indeferir o pedido de recomposição do prazo de vigência da resolução 679-2002, que autorizou a implantação e exploração da PCH Quinquim e determinar o envio dos autos do processo, o de 48.500-0036-01-2001-32, relativo à PCH Quinquim, a SFG, para instruir processo tendente a revogar a autorização da usina. Em decorrência da revida decisão, foram publicadas resoluções autorizativas 6.418-2017, a 6.419 e 6.420, todas de 2017, bem como o despacho 1.628-2017. Em 22 de junho de 2017, inconformada com a referência de decisão, a PCH interpôs o pedido de reconsideração, o qual foi distribuído ao diretor juroso. Em 11 de dezembro de 2017, foi citada a manifestação da Procuradoria-Geral. Em 16 de dezembro de 2017, por força do termo do mandato do relator original, o processo foi distribuído à matéria via minha redatoria. Em 20 de novembro de 2017, a Procuradoria manifestou-se, pelo conhecimento e não aprovimento do pedido de reconsideração apresentada pela PCH, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Cláudio Girardi, que representa a PCH Energia S.A. Bom dia, Sr. Diretor-Geral, Sr. Diretores, Sr. Secretário, Sr. Procurador-Geral. Como é relatado pelo diretor, relator, Dr. Reif, eu passo direto ao tema. Na verdade, Srs. Diretores, o que nós reivindicamos é exatamente uma interpretação melhor sobre o termo de ajustamento de conduta, o qual a empresa, neste caso, e outras demais empresas setoriais, se submetem aos ministérios públicos, tanto estaduais quanto federais. Neste caso, o pedido de reconsideração, ele requer que seja computado o prazo concedido dentro do TAC, do termo de ajustamento de conduta, para que a empresa fizesse novos levantamentos incluídos de campo, ou seja, para complementar a instrução processual que visava obter o licenciamento. Devo deixar claro, aqui sem falar muito, em função das agruras sofridas por essas empresas no Estado de Minas Gerais, a reestruturação que houve pelo Estado de Minas Gerais, criando 11 superintendências regionais, os processos haviam sido desenvolvidos, chegaram a ser examinados por cinco equipes técnicos diferentes, três EIA-rimas, ou seja, um exagero total em termos de condições ambientais impostas a esse empreendedor. O que eu devo deixar claro é que, além do que a diretoria entendeu aqui com base na instrução processual trazida a ela, o que nós reivindicamos é o prazo que vai além da homologação do TAC pela Justiça. Vejo, senhores, que as três usinas em foco, elas já tinham a licença ambiental prévia, as quais foram canceladas por uma ação civil pública. E não teve outra saída à empresa se não se submeter ao TAC para dar fim, para encerrar a ação civil pública que cancelara as licenças já obtidas. É nesse sentido, então, que a homologação judicial do TAC, em 14 de 10 de 2015, não acarretou a retomada da emissão das licenças ambientais por força das clausas do próprio termo de acordo, que impôs a realização de estudos ambientais a cargo da Peixe Energia. A negativa da superintendência e da Procuradoria para não computar o período que ora se pleiteia é por considerarem o TAC um negócio jurídico bilateral. Portanto, a Peixe Energia teria se comprometido a realizar os estudos ambientais por sua conta e risco. Todavia, senhores diretores, é sabido que as clausas do TAC não são negociadas, tal como um contrato privado, em que prevalece a autonomia de vontade das partes. O TAC não se caracteriza como um ato negocial. A transação, o acordo bilateral voluntário, nesse sentido, segundo José dos Santos Carvalho Filho, o Instituto em Tela é um reconhecimento jurídico do pedido, não sendo adequado referir-se a transação a este TAC quando estamos tratando de direitos indisponíveis, que é o direito ambiental. A própria lei que trata das ações civis públicas conceitua um TAC no sentido de que os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais, ou seja, para que se conforme na visão do Ministério Público com o que a lei estaria impondo. E essas exigências, as interpretações, que os senhores bem sabem, são sempre muito amplas, mediante combinações que terá eficácia de título executivo e extrajudicial. Sem a celebração do TAC e a realização de novos estudos ambientais, os empreendimentos de grande valia social e econômica para a região dificilmente se concretizariam. Informe-se aos senhores diretores que esses empreendimentos localizam-se no Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais pobres do Brasil. Evidentemente, o trâmite normal do licenciamento ambiental ficou prejudicado até a aprovação dos novos estudos pelo Ministério Público de Minas Gerais e pela FEAM. Se assim não fosse, não teria razão a Peixe Energia requerer a retomada do licenciamento à FEAM somente em 4 de agosto de 2016, ou seja, quase 10 meses após a homologação do TAC. Aqui, senhores diretores, gostei de trazer um caso já decidido pela agência e registro que nós também só verificamos, encontramos isso no site da agência, que atua com o máximo de transparência, diga-se de passagem, e não foi considerado tanto pela área técnica quanto pela Procuradoria. Nós trouxemos nesta semana e peticionamos, inclusive, ontem. Em 2005, os titulares das outorgas se obrigaram, em reunião com o Ministério Público, aqui estou falando de caso de paradigma, já decidido pela agência, em duas PCHs no Mato Grosso do Sul, a Verde 4 e a Verde 4A. Celebraram, então, essas empresas em reunião com o Ministério Público para arcar com os custos da realização da avaliação ambiental estratégica da Subbacia do Rio Verde, cuja metodologia seria definida pelo IMAP e concordaram com a não emissão de nenhuma licença ambiental antes da aprovação daqueles estudos. Em janeiro de 2006, foi firmado o TAC com o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, formalizando a obrigação assumida pelo titular das PCHs. Em setembro de 2007, a avaliação foi apresentada ao Ministério Público do Mato Grosso do Sul e ao Instituto e aprovada em 24 de 12 de 2006. A superintendência, através da nota técnica 659 e 365 de 2017, e a Procuradoria, no seu parecer 497, se manifestaram pela recomposição do prazo da PCH Verde 4, com base na resolução 680, pela recomposição de prazo da PCH Verde 4, com base na Lei 13.360, ambas por 1.296 dias, o que foi endossado por esta diretoria na reunião pública de 4 de julho deste ano. O período de recomposição das PCHs Verde 4 e Verde 4 abrangeu a data da publicação do autógrafo dos empreendimentos e alcançou a aprovação da avaliação ambiental estratégica. A manifestação da superintendência diz o seguinte, no período compreendido entre a publicação do autógrafo dos empreendimentos, em 7 de julho de 2005, e a aprovação da avaliação ambiental estratégica, ocorrida em 24 de dezembro de 2008, não havia possibilidade de obtenção das licenças ambientais, uma vez que, por determinação do poder público. Então, aqui está, senhor diretor, um reconhecimento da área técnica endossado pela procuradoria e decidido pela diretoria que um TAC, ele é, sim, e não podemos fugir disso, um ato do poder público. Esta só seria emitida após a aprovação daqueles estudos. Em observância ao princípio da isonomia que se requer a esta diretoria, que reavalie, reconsidera a sua decisão para considerar este prazo concedido pelo Ministério Público no TAC, além da homologação judicial que pôs fim àquela ação judicial. Esse é o sentido, senhores. Por fim, nós gostaríamos aqui de voltar à questão da usina Kim Kim, que a empresa se viu forçada a abdicar naquele momento de não fazer licenciamento ambiental e de reapresentar um novo projeto, assim como foi feito e foi protocolado recentemente nesta agência, continua em negociação, em evolução, no sentido de que esta usina possa vir a acontecer. Ela se sujeitou a todas as outras condições que as demais usinas se sujeitaram, àquele Ministério Público local e às agruras ambientais, dos órgãos ambientais do Estado de Minas Gerais. Então, o que se pede em relação a esta PCH é que se dê um prazo a ela, no sentido de que, pelo menos uns três ou quatro meses, que o Ministério Público tome uma decisão sobre o novo projeto que foi apresentado a ela em reunião recentemente realizada e protocolada aqui nesta agência. Por fim, a gente solicita que o diretor retire de pauta, se assim entender, ou que haja um pedido de vistas, para que se dê oportunidade à área técnica e à procuradoria de examinarem, reverem as suas análises em função do paradigma trazido aqui, a vossas senhorias. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Bom, a Procuradoria analisou o recurso por meio do parecer 554 de 2017. Bom, então, o caso aqui é de recomposição de prazo de outorra com fundamento da resolução normativa 680 de 2015. E a discussão em relação a essas PCHs Monjoulo, Sumidouro e Brejaúba é se o reconhecimento da recomposição de prazo deve se dar somente até a assinatura do TAC ou conforme foi pleiteado aqui da tribuna, se os novos estudos que foram requisitados no TAC, se isso também deveria ser considerado na recomposição de prazo. E o entendimento da Procuradoria, a premissa que a Procuradoria partiu é de que a celebração de um TAC não é um ato obrigatório. O TAC é como se fosse, no direito americano, o settlement, que a parte concorda em encerrar um litígio que está eminente, ou que já está ocorrendo, para que ela retire aquele entrave que permita que ela prossiga com o empreendimento. Então, nesse caso aqui, como não há uma obrigatoriedade de assinatura do TAC, a parte poderia não assinar o TAC e aí arcar com as consequências e tentar reverter judicialmente esse entrave que tinha ocorrido para o empreendimento, houve uma escolha por essa via, de fazer esse acordo. Então, por isso que a Procuradoria entendeu que, para efeito da Resolução 680, somente aquele entrave que decorre exclusivamente de ato do poder público que pode ser reconhecido para a recomposição de prazo, que não é o caso do TAC, porque, se no TAC se exigem novos estudos, isso também poderia ser feito pelo órgão ambiental. E o fato do órgão ambiental exigir novos estudos, a gente também não reconhece isso para efeito de recomposição de prazo. Então, isso seria uma etapa normal do processo de licenciamento ambiental, por isso que não se enquadra naquilo que a Resolução 680 coloca para efeito de recomposição de prazo. Então, para essas PCHs, Mãozor, Sumidora e Brejaúba, a Procuradoria entendeu que o que foi reconhecido pela diretoria, que é até a data da assinatura do TAC, quando começou a vigia e a liminar que suspendeu o licenciamento ambiental e até a assinatura do TAC, e somente isso que pode ser reconhecido. Quanto à PCH Queen Queen, a Procuradoria, na verdade, ressaltou que, no próprio TAC, a parte se comprometeu a não licenciar o empreendimento. Então, ela assumiu esse compromisso e assumiu, novamente, o ato de assinar um TAC, que é um ato voluntário. Então, ela voluntariamente concordou e não prosseguiu com o licenciamento. E, além disso, a Procuradoria também pontuou que, para esse empreendimento, não foi aportada a garantia de fiel cumprimento. Então, não só por esse fundamento, como pelo fundamento de não ter preenchido outro requisito, também não poderia ser... a decisão da diretoria não merecia ser reformada. E, quanto ao último ponto, que é em relação aos excludentes, a Procuradoria também acompanhou o entendimento da área técnica, que não ficou caracterizado à procrastinação do órgão mineiro na análise dos processos de licenciamento ambiental. Então, sendo assim, a Procuradoria reitera os termos do parecer 554-2017 e opina pelo conhecimento e não provimento do recurso. Trata-se de pedido de reconsideração que deve ser conhecido por atender os pressupostos de admissibilidade aplicáveis à espécie. A decisão recorrida reconheceu o total de 1.532 dias correspondentes ao período em que o licenciamento ambiental das PCHs Monjolo, Sumidouro e Brejaúba esteve suspenso por força de liminar proferida na ação civil pública movida pelo Ministério Público de Minas Gerais. Após a referida liminar expedida em 4 de agosto de 2011, ocorreu a formalização do termo de ajustamento de conduta, o TAC, com o Ministério Público de Minas Gerais, homologado por sentença em 14 de outubro de 2015, possibilitando a retomada dos processos de licenciamento ambiental das usinas. Assim, a SCG recomendou reconhecer a suspensão do licenciamento por parte do Poder Público no período entre 4 de agosto de 2011 e 14 de outubro de 2015, o que corresponde a 1.532 dias, o que foi acatado pela decisão do colegiado. Com relação às PCHs Monjolo, Sumidouro e Brejaúba, a Peixe alega que a assinatura do TAC não teria liberado de imediato o licenciamento ambiental, pois, em decorrência de acordo, foram exigidos novos estudos ambientais sujeitos à aprovação do Ministério Público, o que demandou mais tempo e novos trabalhos, razão pela qual a ANEL deveria ter considerado que, mesmo após a homologação judicial do TAC, persistiram os entraves atribuídos ao Poder Público em relação ao processo de licenciamento ambiental, em que, pese o entendimento firmado pela Peixe Energia, a Procuradoria pondera que a decisão, ora acatada, não merece reparos, tendo em vista o objetivo pretendido com a resolução 680. Destaca que, em outras oportunidades, já se manifestou quanto à natureza jurídica contratual do TAC, que consiste, segundo a Procuradoria, em um acordo, ajuste, sendo-lhe incido que a vontade de ambas as partes, na sua concepção, e que as referidas usinas otorgadas sob a EGD da Resolução 395 de 1998, deveriam, por conta e risco, obter o licenciamento ambiental para exploração do empreendimento. Registro, ainda, na Resolução 680, que possibilitou a concatenação do prazo de outorgas de autorização com o eventual atraso do licenciamento ambiental, ocasionado exclusivamente pelo ato do Poder Público, cabendo, portanto, à recomposição do prazo de outorga, caso haja a devida comprovação de que o ato do Poder Público deu causa ao atraso ou à suspensão do processo de licenciamento. No presente caso, não há dúvida quanto à impossibilidade de obtenção das licenças ambientais, enquanto perduraram os efeitos da vida liminar, em trave que foi afastada após a homologação judicial do TAC, firmado entre o Ministério Público de Minas Gerais e a Peixe Energia. Portanto, acompanho o entendimento da Procuradoria de que, uma vez homologado o TAC, pelo juízo competente, não se pode alegar que o licenciamento ambiental esteve suspenso por ato atribuído ao Poder Público, como pretende a Peixe Energia no seu pedido de reconsideração. Conforme ressaltou a Procuradoria, a exigência de novos estudos ambientais e recomendações constantes do TAC deve ser entendida como uma das etapas do processo de licenciamento ambiental de responsabilidade do empreendedor, uma vez que a obtenção das licenças ambientais recai no espaço dos riscos rutinários assumidos pelo empreendedor, que, por enquanto, o produtor independente da energia e deve suportar os riscos associados à construção, operação e manutenção do empreendimento. E, com relação à PCIH Kinkuin, quanto a esta, o despacho 1628-2017 indeferiu o pedido de recomposição do prazo de outorga, bem como determinou o encaminhamento aos autos à área de fiscalização para a instrução de processo de revogação de autorização. A motivação da decisão resultou no entendimento de que o processo de licenciamento ambiental demonstrou inviável, por força do TAC, firmado com o Ministério Público de Minas Gerais, nos autos da já mencionada ação civil pública. Por sua vez, a PECH questiona, a energia questiona a decisão constante do referido ato sob a alegação de que ainda haveria interesse na retomada do licenciamento ambiental da PCIH Kinkuin, apesar de reconhecer que, no TAC firmado, de fato, houve a desistência quanto ao licenciamento ambiental do empreendimento. Adicionalmente, a Procuradoria, após o exame dos autos, registrou que a recomposição do prazo de outorga não poderia ser deferida pela ANEL, uma vez que a PECH Energia não aportou a garantia de fiel cumprimento, deixando de atender um dos requisitos previstos no artigo 1º da Resolução 680. Como se vê, o indiferimento da recomposição do prazo da autorização da PCIH Kinkuin foi motivado pela desistência do licenciamento ambiental e não a apresentação da garantia de fiel cumprimento. Ademais, a PECH Energia descumpriu as obrigações previstas na Resolução Autorizativa 1020, de 2007, que, ao tratar da mudança da titularidade do empreendimento, fixou, nos termos do seu artigo 3º, o prazo até 1º de março de 2008 para a obtenção da licença de instalação sob pena de revogação da autorização. A despeito da alegação de interesse da retomada do licenciamento ambiental da PCIH Kinkuin, o fato é que a desistência do licenciamento ambiental por força do TAC e a não apresentação da garantia de fiel cumprimento, tal como prevê a Resolução 680, bem como a caracterização da inadimplência da Peixe Energia em frente ao previsto da Resolução Autorizativa de 2020-2007, acompanho o entendimento da Procuradoria de que o despacho 1628 de 2017 não merece reparos e ficando assim mantida a decisão de que envio aos autos da SFCG para devido à instrução do processo de revogação do alto e otorga. E com relação ao pedir a exclusão de responsabilidade interposto pela Peixe Energia, esta pretende rediscutir os mesmos argumentos que foram lançados ao longo da instrução para justificar os atrasos verificados nos licenciamentos ambientais das PCHs em questão conforme apontado pela Procuradoria. Segundo a Procuradoria, se o órgão ambiental respeita a referida dos prazos normativos, não há que falar em atraso imputável ao poder público ao longo do processo de licenciamento ambiental apto a afastar a responsabilidade do agente. Destaca ainda que, no presente caso, não restou demonstrado que o órgão ambiental ultrapassou os prazos legais para análise e emissão dos respectivos atos de licenciamento. Tal como destacado pela decisão recorrida, não há nos autos a indicação de normas estaduais aplicáveis dos prazos processuais nelas fixados e a comprovação de que o órgão ambiental estadual desrespeitaria tais normativas. Do exposto, acompanho o entendimento firmado pela Procuradoria de que a Peixe Energia não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de atos do Poder Público a ensejar a ocorrência de excludente responsabilidade do agente e que, eventual atraso na obtenção dos atos de licenciamento não deve ser considerado como causa a ensejar o reconhecimento de excludente responsabilidade, pois a obtenção das licenças ambientais ocorre por conta e risco do empreendedor. Finalizando e considerando o que consta no processo 48.500, 16.20.2000, dígito 25, e o de 16.21.2000, dígito 98, e o 36.01.2001, dígito 32, e o 37.05.2001, dígito 38, voto por conhecer e no mérito negar aprovimento ao pedido de reconsideração interposto pela Peixe Energia S.A. Em face das resoluções autorizativas 6.418, 4.000, 6.419, e 6.420, todas de 2017, e do despacho 1.628, 2017, referente às PCHs centrais hidrelétricas Monteoulo, Sumidouro, Brechaúba e Quinquim, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator, proclama que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito negar aprovimento ao pedido de reconciliação interposto pela Peixe Energia S.A. em face das resoluções autorizativas 6.418, 19, 20, todas de 2017, do despacho 1.628, também 2017, referente às pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, Monjolo, Sumidouro, Brejaúba e Quinquim. Próximo item. Marcos, Marcos,